DigPlay Olá, bem-vindos ao canal DigPlay, quem vale eu digo Estamos de volta com o Mitomo aqui no canal, galera Pra mostrar várias atualizações, já podem ver que a tela principal está atualizada Temos muitas novidades, olha que interessante Ele falou que tem que baixar alguns dados aqui pra atualizar E deixou eu ficar com esse botãozinho aqui de moeda Tá vendo só, esse botãozinho de moeda aqui Eu acho que enquanto eu ficar apertando aqui Eu vou ganhar essas moedinhas lá depois Isso aqui é uma forma de passar o tempo enquanto O jogo tá baixando a atualização Olha que coisa maneira, hein? Eu tô ficando que nem um tarado aqui, depois eu mostro pra vocês O quanto que eu ganhei no final Bom, vamos lá, acabou de carregar, acabou de atualização E a sua sala foi reformada Agora você pode mudar o papel De parede e o assoalho, o chão, né? E as suas imagens favoritas podem virar posta Olha que maneiro, galera, dá pra mudar o chão A parede e botar posta com as imagens O Missalto agora tem as fases de decoração do dia Você pode conseguir novos assoalhos e papéis de parede Para dar uma nova cara à sua sala Show! O Missalto agora, além de roupa Também vai te dar prêmios de decoração do seu quarto Da sua sala Beleza, a cara do jogo tá muito diferente Olha só A tela principal você já consegue perceber isso Olha as atualizações A comemoração da versão 2.0 A celebração acontecerá em três partes Primeira parte Complete essas tarefas para receber papéis de parede e assoalhos inspirados nos personagens da Nintendo Primeira tarefa Até dia 12 de janeiro A gente precisa Enviar uma mensagem pra um amigo Receber a mensagem de um amigo Enviar duas mensagens pra um amigo E receber duas mensagens de um amigo Beleza! A segunda tarefa é Publicar na central de respostas E dê um coração no central de respostas Beleza! E a terceira tarefa é Inicial me tomou duas vezes Tranquilo Inicial me tomou três vezes Moleza! Essa foi só a primeira parte né A segunda parte É... O artigo de boné do Mario de fogo e traje do Mario de fogo Estão disponíveis como bônus diário Confira as notificações para mais informações Legal! Então bônus diário a gente vai conseguir a roupinha do Mario de fogo E a terceira parte Vários artigos dos personagens da Nintendo estarão de volta por tempo limitado Se você deu bobeira e se arrependeu Essa é a oportunidade Legal! A partir do dia nove de novembro E a partir do dia dezesseis de novembro E a partir do dia vinte e três de novembro Splatoon, Zelda e Metroid Eu peguei essas três coisas Eu fiz vídeo dos três aqui pra vocês Então vocês já estão tranquilos sobre isso Certo! Onde estou? Você recebeu a minha foto do dia Beleza! Tranquilo! A minha foto do dia Meu bônus diário Faz tempo que eu não entro aquele mitomor Faz tempo que eu não entro aquele mitomor Olha! Eu recebi moedas mil E peguei o boné do Mario Mas eu já tinha o traje do Mario Eu já tinha o traje do Mario Traje do Luigi Show de bola Grande atualização Aqui são as atualizações né Bônus diário especial para grande atualização Nova fase Deixa eu ver como é que eu pego esse bônus diário aqui Cadê esse? Quinto dia? Sétimo dia O sexto dia e o sétimo dia Então eu vou ter que entrar sete dias seguidos no mitomor Para poder ganhar o traje do Mario de fogo Pessoal, não esquecem Eu também vou tentar não esquecer disso aqui A Sofia da equipe do mitomor tem uma mensagem para mim Beleza! O que você tem para mim Sofia? Vamos apertar a anela Olá, eu sou Sofia da equipe do mitomor Beleza! Eu tenho uma mensagem entendo para você A recebemos para usar o mitomor Aqui está o uniforme de carteiro completo de presente Olha que legal Que tal prová-lo? O uniforme é massa, não é? Bem, eu não posso te dar este aqui Mas o que eu tenho é igualzinho Ah, ela está falando Ah, eu estou pulando a faladeira que eu não Olha só Cadê? Olha, ganhei um chapéu de carteiro Ganhei uma roupa de carteiro Você pode mandar mensagem selecionada no seu Mi O ícone na sua lista de amigos Agora que você já sabe Vamos lá tentar Vamos lá Beleza Vamos ver essas novidades do mitomor Vou embora Extra, extra, extra foi o que... Beleza Cara, tem muita coisa nova A barra de estilo e de popularidade está lá em cima agora junto com as moedas Soltador, está logo na tela Não lido, as coisas legais, notificações Está muito diferente essa HUD aqui Olha, o eu, o J.C. Souza tem uma mensagem para mim Vamos ver Como vai meu parça? É uma mensagem do E.J.C. Souza para você O que pensa sobre essa atualização de mitomor? Não sei ainda, o E.J. Souza Opa! Consegui, olha lá Eu escutei uma mensagem A soalha do Super Mario Bros Show Cara, eu vou responder Bom, era isso Eu pronto Espero que me escreva Espero que me escreva Espero que me escreva Ok Vou mandar para o E.J. Souza Ainda não sei Trocar meu mensageiro Não, eu quero trocar meu mensageiro não É o meu mesmo Show Deixa comigo Vou agora mesmo Beleza A gente vai lá na casa do E.J. Souza Então, é isso? Mandar mensagem Mensagem enviada Super Papel de parede recebido Super Mario Bros Show de bola Aí, ganhei Olha, a Adlina tem uma mensagem para mim também Ela está com a roupa do Luigi Eu posso colocar a roupa do Luigi também Vou botar depois E aí? Tem uma mensagem E aí, Diego, curti as novas situações que o Du me tomou? Eu estou Pô, cara, eu vou responder uma coisa Ah, ouvi duas mensagens e ganhei o assoalho do Metroid É verdade Vamos responder Bom, era isso, vou indo, beleza Vamos responder Tô vendo agora Hahaha Dá um oi Que está no Gameplay Show Vou mandar para a Adlina Adlina Deixa comigo Vou agora mesmo Então vai lá, mensageiro Mete Mete o pé Eu estou com a roupinha do Da época do Kirby Café Que também teve promoção disso aí Mas eu não fiz Eu não fiz vídeo não Beleza, ganhei o papel de parede do Metroid Tranquilo Então vamos chamar de volta Que eu preciso fazer mais algumas coisas Para poder ganhar Para ganhar as outras coisas, né? Mas enquanto isso vamos fazer o seguinte Vamos aqui Ah No menu E vamos personalizar a sala Que isso aqui é a grande novidade, né? Desse Desse Dessa atualização Eu estou sem mobília Você recebeu um espaço para o posto de presente Obrigado Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar o padrãozão Que é o Que é o Papel de parede do Super Mario Bros O assoalho do Super Mario Bros Papel de parede Eu posso escolher Onde eu quero botar o papel de parede Eu vou colocar aqui Escolher uma foto Cadê? Vou colocar Vou colocar A minha foto de gatinho Miau Usar esta imagem Sim Olha lá Pequeno Médio Grande Caralho grande é a parede toda, maluco Vou deixar a parede toda? Médio? Deixar a parede toda Para ficar como? Causando, causando Deixa eu ver como é que ficou minha sala Dá para diminuir não? Não Papel de parede Ah, beleza Agora diminuiu Papel de parede, assoalho, poster Beleza Então é isso aqui basicamente galera A gente pode mudar o assoalho Papel de parede e tal Personagens da sala Bom, minha sala está com o Mario Bros Com eu de miau ali Tranquilo Vamos fazer o seguinte Deixa eu pegar aqui minha caixa de presente Vou pegar tudo isso que eu ganhei Né? Pela atualização Beleza Vamos voltar E vamos aqui no... No solta doces Solta doces? Não, no me solta Cadê? Ó Decoração do dia Papel de parede, tem assoalho Tem roupas acessórios Platons já tenho Não vou usar Tem de futebol Solta doces Beleza Vamos aqui então Nesse aqui vamos tentar pegar um papel de parede e um assoalho maneiro Papel de parede Papel de parede e assoalho Vamos... Vamos no assoalho de água Eu quero tentar pegar esse assoalho de água aqui Vamos ver Me solta! Decoração do dia Esse é o me solta Decoração do dia Você pode soltar um mi no me solta Beleza Beleza Tranquilo Olha lá, eu quero esse aqui da água Parece que é a fase da água do Mario, tá vendo? Eu quero botar a fase 2D do Mario Caraca, mas é um difícil Vamos lá Eu tenho ticket Então uma partida por um ticket Sim Botar ele pro canto Eu não sei como é que funciona Vamos lá, vamos daqui que eu acho que daqui eu consigo fazer ele ficar lá pro outro lado Ó Ó Ó Ó, ó Falei que é lá pro outro lado Pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado Não, doce não Não, eu tenho 550 milhões de doce, cara Doce eu nunca queria doce Tá, vamos tentar pegar qualquer assoalho então Mais um qualquer assoalho Não importa qual seja Ó, esse aqui é muita sorte Vamos soltar aqui no meio, na meiola Vai Show Vai no meiola Vê se eu consigo pegar pelo menos esse assoalho ali, ó Ô, 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 ô Fica Fica nesse tão Isso Porra, caiu, mano Ai não Opa Moleque, eu consegui o que eu queria mesmo Estampado de água, é esse mesmo Cheio de bola Estampado de água Sim Esse eu queria Beleza Então vamos sair aqui do Do solta doce Do solta doce No me solto que a gente já entendeu como é que funciona Beleza Missão cumprida Enviar uma mensagem geralmente Vamos ver aqui então o central de respostas Peraí que eu tô com exclamação aqui Que isso aqui Olá Olá A Adriana não estava Então passa lá depois e entrega a mensagem Beleza, tranquilo Ah, é tempo real, será? Sei lá Vamos lá Talvez ela não tenha visto ainda Não, eu quero sair disso aqui Eu quero aqui na central de respostas Vamos ver aqui na central de respostas O que que eu tenho? Opa, veja a publicação de outros usuários do Me Tomou aqui Ah, legal Qual era seu brinquedo favorito quando eu era criança? Vou responder aqui Todos os usuários do Me Tomou para nem... Beleza Meu brinquedo favorito quando eu era criança Um High Top Game Imitação do Nintendinho 8-bits Beleza Respondi aqui no central Acho que tinha uma... Acho que tinha uma parada no central, não tinha? Opa, tinha, vai lá Você publicou na central de respostas O papel de parede Breath of the Wild Legal Então, beleza A gente conseguiu mais um papel de parede do Zelda Olha eu aqui Agora vamos ver a resposta de outras pessoas Das coisas que tem interessado recentemente Tá, beleza Agora vamos ver a resposta de outra pessoa Para poder dar coraçãozinho Para a gente ganhar também Ok, vamos voltar Ver todas as respostas Agora seu brinquedo favorito quando você era criança Aí eu vou lá Dou um coraçãozinho no Gyogo Aqui por exemplo Botou o Nintendo 64 Beleza Ah, você deu um coração na central de respostas Você pegou o assoalho de Zelda Breath of the Wild Então a gente não vai perder tempo Vamos fazer o seguinte Porque eu tenho roupa do Breath of the Wild Então eu vou ficar todo no esquema do Breath of the Wild A gente vai vir aqui ó Em menu Guarda-roupa Vamos trocar toda a minha roupa para Zelda Que eu tenho roupa de Zelda Cadê minha roupa de Zelda? Cadê minha roupa de Zelda? Aqui ó Roupa de Zelda Breath of the Wild Eu tenho o cabelo de Zelda Breath... Não, esse aqui é da Samus Cadê? Aqui De Zelda Breath of the Wild E eu tenho o arco e flecha de Zelda Breath of the Wild Tô todo boladão rapá Sim, ok Então agora eu tô que nem o Link Ah, me tomou, me tomou Exibir este visual no central de estilo? Ok Vamos lá, vamos exibir no central de estilo Você exibiu este visual, quer ir para a central de estilo? Não, quero ir não Depois a gente vê esse negócio de central de estilo Beleza Então a gente vai agora personarizar a sala Vamos colocar Vamos colocar Papel de parede do Zelda Breath of the Wild Vamos colocar Ah, que é o chão de água que a gente pegou lá E vamos botar o chão de Zelda Breath of the Wild E o pôster Eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar o pôster aqui Calma aí, eu vou tirar ele daqui Remover a imagem Ok Vou colocar o pôster aqui Escolher uma Mifoto E vou colocar outra Mifoto que eu tenho Que é essa aqui, ó Essa Mifoto Usar esta imagem Sim, essa mesmo Eu vou colocar ela Isso, vou deixar ela aí mesmo Grande? Deixa eu ver como é que fica grande É, beleza Olha lá, ó Minha sala Breath of the Wild E o meu pôster Ah, ficou show, hein Mas é que não ficou show de bola Ficou maneiro pra caraca, maluco Quem me visitar agora vai ficar como? Boladão Caraca, Jake Clay Como é que você conseguiu? Show de bola, hein Tá maneiro, hein Minha sala tá maneiro, hein Olha o sangue azul, veio me visitar Vamos entrar aqui então no central de estilo, galera Que eu não entrei Central de estilo que eu deixei pra entrar pra depois Vamos ver o que tem aqui no central de estilo Deve ser um monte de fotos de todo mundo, né Exibir novo, exibir novo visual Mostra o visual do seu personagem Mi para outros que me tomou do mundo Ah, legal Vou mostrar então Sim, esse cara é mesmo Mostrar o visual do Mi Olha lá, diga e playa lá Tô lá, ó Tô no hall da fama E tem um cara com a mesma roupa aqui, olha lá Ele jogava a Mi Tomo também Não sei exatamente pra que serve isso não Acho que é só pra mostrar seu Mi mesmo Acho que é só isso É, acho que é Beleza então galera, praticamente era isso que eu queria mostrar pra vocês aqui nesse gameplay Espero que vocês tenham gostado As novidades do Mi Tomo que é Poder customizar a sala, o chão, a parede, colocar posters Novas roupas que voltarão de Zelda, Metroid e Splatoon, tá? Então fica ligado, vocês estão ligados em tudo que coisa nova aí que aconteceu Então, vamos continuar a jogar Mi Tomo E uma dica que eu dou, galera, é o seguinte O Nintendo Switch tá pra chegar aí, né? Em março, né? E com certeza o My Nintendo vai ser atualizado com algumas coisas do Nintendo Switch Então vamos juntando moedinha A moedinha dura seis meses Moedinha de platina? Ou um ano, não lembro mais Mas enfim, vamos juntando moedinha Pra quando sair o Switch Se tiver alguma coisa boa pra gente pegar lá A gente tem a moeda suficiente Pra poder... Gastar, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilha esse vídeo com todo mundo Que jogava Mi Tomo, não joga mais Ou que ainda joga Pra mostrar as novidades Se você gostou do vídeo curta Assinante o canal e inscreva-se Muito importante o crescimento do canal Que você se inscreva Se tem algum amigo que gosta de Nintendo E o 3DS Gosta de ver gameplay Convida ele pra cá Pede pra se inscrever E fazer parte do canal junto com a gente Galera, não se esqueça Dig Play Abrir uma caixa postal A caixa postal vai estar na descrição Você pode mandar o que você quiser Quando você quiser Que eu vou juntar tudo E fazer um vídeo Aqui no canal E também Canal de gameplay Tá no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat Se você está lá Fica por dentro de tudo que acontece No mundo da Nintendo Também nas outras redes sociais Até pra sumir de notícia Live, gameplay Ou... Me tomou Valeu!